Oi pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo rápido pra falar sobre o Hyaluronic Power. Chegou agora no Brasil e tá fazendo muito barulho no mercado. Eu vou falar dos seus benefícios, se ele funciona, se ele tem efeitos colaterais. Eu vou dar minha opinião sincera pra te ajudar a pensar se vale a pena ou não comprar esse produto. Então, fica comigo que eu vou te ajudar a tirar todas as suas dúvidas e falar uma coisa muito importante que pouca gente fala. A primeira coisa que você deve saber sobre o Hyaluronic Power é que como ele é um produto que tem se destacado no mercado, tem muitos especialistas indicando, tem sido muito procurado, muito vendido, infelizmente o que tem acontecido é que pessoas desonestas viram nessa fama dele uma forma de ganhar dinheiro e estão falsificando o produto. Então eles vendem mais barato, mas lógico, não utilizam a fórmula real do produto. Então gente, toma muito cuidado, porque se você decidir comprar o Hyaluronic Power, você tem que ir no site oficial, porque do contrário, você vai estar jogando dinheiro fora e ainda arriscando a sua saúde. Então, fica ligado hein gente. Pra ajudar, eu vou deixar o link do site oficial abaixo na descrição desse vídeo. Assim, se você decide comprar, é só clicar no link aqui abaixo, tá bem? Bora lá pro que importa. Se você quer recuperar a sua autoestima, quer rejuvenescer a pele do seu rosto, o produto Hyaluronic Power pode mesmo te ajudar. É um produto que age de dentro pra fora e é o único no mercado que utiliza 40mg de ácido hyalurônico americano, hein? E além disso, ele também utiliza colágeno hidrolisado, ou seja, tem uma fórmula bem potente pra hidratar a sua pele mais profundamente. Então, ele vai dar mais firmeza pra sua pele, mais brilho, e vai amenizar aquelas marcas de expressão que incomodam tanto a gente. Os pezinhos de galinha, o bigode chinês, e você vai se sentir mais confiante, mais jovem e claro, mais bonita, né? Outra coisa também, gente, ele ajuda a diminuir as manchas no seu rosto. Isso é muito bom, porque eu tenho aqui marquinhas que já me incomodam há muito tempo. O Hyaluronic não tem contraindicação e não causa efeito colateral. Ele já foi testado e aprovado, por isso, fiquem tranquilas que ele é seguro. Você vai tomar duas cápsulas após as refeições principais. Logo, logo, em poucas semanas, você já vai ver o resultado. Agora, outra coisa muito, muito legal, é que eles garantem os resultados do Hyaluronic. Se você achar que o produto não teve resultado pra você, em até 90 dias após a compra, você pode devolver o produto. Gente, vocês ouviram direito. 90 dias. Isso é porque o produto é realmente bom. Senão, não tinha essa garantia. Ou seja, o seu risco é zero. Vale a pena mesmo tentar. Então, se você comprar, faz o tratamento exato, leve a sério, pra que ele realmente funcione. Lembre-se de que cada corpo é diferente, que o seu organismo funciona de uma maneira muito única e cada um tem o seu tempo pra ter o resultado que espera. Então, gente, eu realmente recomendo que você faça o tratamento por pelo menos 3 meses, porque aí você vê os resultados mais nitidamente. Tá bem? Agora, se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários abaixo, que eu vou ficar feliz em ajudar. Ou se você já usou, deixa também aqui seu depoimento. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Tá bem? Obrigada, galera. Tchau.